Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Meu nome é Juliana Lima, sou gerente de mercado de capitais para a América Latina e Caribe no CDP. Estamos iniciando o painel como alinhar o portfólio a uma trajetória net zero, métricas para avaliar a ambição de metas e credibilidade dos planos de transição. Esse é um evento organizado pelo CDP em parceria com o LAB durante a agenda da Semana Mundial do Investidor, que é organizado internacionalmente pela IOSCO e pelo Brasil, pela CVM. Essa é a nossa agenda de hoje, então vou fazer uma breve abertura para apresentar o CDP para aqueles que ainda não conhecem. Depois eu passo a palavra para o David Batista, que é analista de mercado de capitais para a América Latina e Caribe no CDP, que vai falar sobre o Temperature Ratings, uma ferramenta que traduz as metas corporativas em uma métrica única, padronizada e intuitiva, permitindo com que investidores façam avaliação dos seus portfólios e possam comparar a ambição corporativa de diferentes empresas do mesmo setor ou de setores diferentes. Depois eu volto para falar sobre planos de transição, sobre os elementos-chave para avaliar a credibilidade de planos de transição. Também são métricas que são padronizadas e que podem ajudá-los a entender a credibilidade dos planos de transição que as empresas têm estabelecido para cumprir a meta que vai ser apresentada pelo David. E também tendo métricas que são comparáveis entre si, permitindo essa comparabilidade entre empresas. E depois a gente vai responder as perguntas e respostas, então fiquem à vontade para compartilhar suas perguntas durante o painel. Bem, falando um pouco do CDP, eu tenho um vídeo breve de um minuto e meio que eu vou passar e já já volto. E aí O que é isso? O que é isso? Ainda está um pouco baixo, Juliana. O que é isso? 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 ESG dentro dos seus frameworks prudenciais. Então, hoje o nosso questionário de clima está alinhado ao TCFD, aos Science Based Targets, ao GRI, às ODS, e a partir de 2024 a gente vai promover esse alinhamento ao ISSB. E com isso, a gente tem uma quantidade de dados muito significativa e que tem servido para apoiar os nossos diferentes stakeholders, então os governos nacionais, governos subnacionais, empresas e investidores e servido de base para uma série de produtos financeiros como ratings e índices ESG. Agora eu passo a palavra para o David que vai iniciar a apresentação sobre o Temperature Ratings. Perfeito, Ju. Obrigado. Só um minutinho, gente, para eu compartilhar aqui, que é sempre... Aí, Ju, eu só peço que você me confirme se vocês já estão vendo. Sim, estamos vendo. Ah, maravilha. Obrigado, então. Boa tarde a todos. Como a Ju já comentou, sou o David, analista de mercado de capitais do CDP para a região da América Latina e Caribe. E agradeço imensamente a oportunidade de participar aqui na Semana Mundial do Investidor, através do LAB, e compartilhar um pouco com vocês, especificamente sobre Temperature Ratings. Então, vamos lá. Vou tentar cobrir um pouco desses principais tópicos que estão relacionados à utilização da ferramenta do Temperature Ratings. Então, um pouco, vou falar um pouquinho sobre a iniciativa Science Based Targets, um pouquinho das alianças e compromissos Net Zero que tem a ver com o Temperature Ratings. O próprio Temperature Ratings, em detalhe, um pouco do que significa ele ser código aberto, enfim, para as instituições e organizações, os usos da ferramenta, a metodologia que está por trás da construção desse tipo de informação que a Ju compartilhou com a gente, essa métrica, enfim, intuitiva, as pontuações padrão, então, enfim, de onde que vem essas pontuações padrão que a gente utiliza, que a ferramenta utiliza para análise, e algumas análises de resultados e aplicações que a gente tem na utilização dessa ferramenta. Então, iniciando pela iniciativa Science Based Targets, então, comentando rapidamente sobre a iniciativa, justamente, CDP é uma das organizações fundadoras dessa iniciativa, então, essa iniciativa, ela responde uma demanda do mercado para conseguir identificar e chancelar metas de redução de gases de efeito estufa com base científica, então, basicamente, baseadas na ciência com, tendo como pano de fundo as metas do Acordo de Paris, então, aí, pensando num cenário mais ambicioso, numa meta mais ambiciosa de 1,5 graus Celsius, que hoje em dia a gente comenta como mais ambicioso, mas, na verdade, esse nosso target, enfim, principal que a gente tem para atender as demandas e os desafios das mudanças climáticas. Contextualizando um pouco dos números da iniciativa ao redor do mundo e também aqui na nossa região, a gente já tem mais de 6 mil empresas que estão engajadas, comprometidas com a iniciativa Science Based Targets, enfim, mais de 3.500 já tem metas aprovadas pela iniciativa, e aqui comenta um pouco dos números que a gente tem para os principais países aqui da nossa região. O Brasil, enfim, liderando a participação na iniciativa, já com 60 empresas. Temos o México também, o Chile, a Colômbia. O que é interessante só destacar é que, apesar desse desenvolvimento e de cada ano e cada mês, na verdade, a gente tem uma mudança nesses números, é que ainda a América Latina ainda não representa nem 5% desses números. Então, a gente sabe que ainda tem um trabalho muito importante a ser feito em relação à divulgação desse tipo de iniciativa e de possibilidade das empresas participarem, se comprometerem e conseguirem serem apoiadas em todo esse processo de descarbonização, enfim, das suas operações e das instituições financeiras dos seus portfólios de investimento. Então, como que isso também está relacionado com o Temperature Rates? Então, falo de Science Based Targets, o próprio Temperature Rates é uma ferramenta que é um dos métodos da iniciativa Science Based Targets para instituições financeiras poderem estabelecerem metas baseadas na ciência. Então, a gente tem basicamente três métodos, o primeiro é o SDA, o Sectorial Decarbonization Approach, que é para as indústrias mais pesadas, como de aço ou de minério. A gente tem um próximo método que é o Portfolio Coverage, que é utilizado pelas instituições que identificam uma empresa que já tem Science Based Targets e aí, por conseguinte, essa instituição também está comprometida com a iniciativa. E a gente tem um terceiro método que é o Temperature Rates, que aí, além de identificar essa temperatura da empresa, do meu portfólio, da minha carteira, depois numa segunda análise, eu consigo estabelecer uma meta na iniciativa Science Based Targets. Então, isso é uma ferramenta muito importante para os investidores que conseguem cobrir uma demanda de mercado importante, não só por se alinhar à iniciativa Science Based Targets, mas também outras como alianças Net Zero para cada tipo de instituição financeira. Enfim, o mercado é bastante diverso e a gente tem, enfim, distintos tipos de instituições e distintos tipos de classes de ativos. Então, isso também é trabalhado nesse nível pela iniciativa e aqui Temperature Ratings como um dos métodos para que isso possa acontecer. Falando especificamente, então, como criação que tem como organizações fundadoras os próprios CDP e a WWF, essa ferramenta, ela é descrita como analisar, como a possibilidade de analisar os objetivos corporativos dessas empresas e quantificar a verdadeira ambição. Então, aí, não necessariamente o que eu divulgo, o que eu me comprometo, eu vou conseguir atingir. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue fazer essa verificação, essa identificação. Seleciona os marcos climáticos adequados. Então, aqui a gente tem como principal meta o Acordo de Paris e tudo o que está até lá é como entendimento e ciência por detrás, como, por exemplo, os cenários climáticos do IPCC, que a gente usa para fazer, enfim, a identificação da credibilidade do que é reportado e do que se é comprometido. Depois eu explico um pouco mais para vocês como é a construção e a comparação desse tipo de informação. E a determinação do alinhamento da temperatura dos meus objetivos. Então, isso é um ponto bastante importante, porque aí eu não só identifico pontualmente a temperatura que a minha empresa ou a empresa que faz parte do meu portfólio tem, mas também é uma métrica para eu conseguir trabalhar o meu engajamento com essa empresa. Então, são distintas formas de trabalhar e utilizar essa informação que a ferramenta nos proporciona. Aqui, falando um pouco para vocês, enfim, por que é código aberto? Porque na criação da ferramenta pelo CDP e pela WWF, que esse era o intuito de fornecer ao mercado um apoio nesse sentido para que o próprio mercado pudesse, com insumos básicos, dados de emissões e dados de metas para a diminuição dessas emissões, pudesse executar internamente a ferramenta e aí poder trabalhar essa informação, cada um em sua instituição, colocando, enfim, as suas variáveis e atribuindo pesos diferentes de acordo com a análise de cada instituição, com o objetivo, com a estratégia. Então, trago aqui essa possibilidade como, assim como foi criado, até hoje existe essa possibilidade das instituições desenvolverem em house a própria ferramenta. Então, o que está por trás? Que a gente, que eu, aos poucos, vou compartilhando com vocês essa tradução de diferentes informações que são reportadas por uma única métrica, que há uma temperatura. Então, o que está por trás é que a ferramenta avalia diferentes metas que são publicizadas, reportadas, divulgadas com as suas respectivas emissões, só que isso é muito heterogêneo. Então, cada empresa de cada segmento de cada atividade divulga essas emissões e as suas próprias metas com prazos distintos, com unidades distintas. Então, uma forma que é bastante importante que a ferramenta trabalhe esse tipo de informação é justamente traduzir tudo isso que é reportado em uma única meta. E aí, como a Ju já comentou, é interessante porque eu consigo ter uma única meta, uma única métrica, desculpa, e consigo comparar, mesmo que sejam empresas de atividades ou setores distintos, porque eu estou comparando temperatura com temperatura. Então, eu estou vendo nesse nível, com essa informação, com esse dado, a performance ambiental da minha empresa. Então, isso é bastante interessante da ferramenta. E aqui, os principais passos, então, para a construção dessa informação que eu vou utilizar ao final da minha análise. Então, como primeiro passo, a gente tem os dados reportados de gases de efeito estufa e essas metas, esses objetivos de redução dessas emissões. Para um segundo momento, a gente fazer uma limpeza, a ferramenta faz a limpeza e a modelagem desses dados, porque alguns dados são reportados, mas eles ainda não estão completos, ou eles precisam de algum ajuste. E aí, existe esse passo de modelagem. Para um próximo passo, traduzir isso, essa tradução dessa meta por uma temperatura e ao final eu tenho a análise completa, o conjunto de dados dessas classificações de temperatura, que a gente chama de Temperature Ratings, a nível de empresa, se eu aí estou fazendo esse trabalho, a execução da ferramenta para empresa por empresa, ou também a nível de carteira do meu portfólio. Depois eu vou explorar isso um pouco com vocês também. Entrando, então, um pouco mais na metodologia para identificar e compartilhar com vocês como essa informação, esse dado, é construído de uma forma mais robusta. Aqui eu começo, já de novo, recapitulando, que é uma ferramenta de código público, enfim, aberto, então, qualquer instituição pode utilizar a ferramenta e a gente, claro, indica e corroboram o uso para que sim, porque é uma ferramenta bastante robusta, mas o que eu gostaria de chamar aqui atenção são dois, é um ponto bastante interessante que é a expansão do escopo de análise das temperaturas. Quando a gente está olhando para o Science Based Targets, a gente tem uma limitação de até 2 graus Celsius ou 1.5 em relação à meta mais ambiciosa, mas, nesse caso, a ferramenta amplia essa análise para uma temperatura de até 5 graus Celsius. Então, não que isso seja a temperatura que sairá como resultado, mas antes, na construção dos cenários onde a gente compara as informações e identifica o alinhamento das metas que são reportadas, a gente expande isso para a gente conseguir ter uma maior cobertura de distintas possibilidades das emissões que são apresentadas nesse momento e das metas que as empresas também divulgam para justamente diminuir essas emissões. indo já para uma parte do que é capturado, por exemplo, do questionário de mudanças climáticas do CDP, aqui eu trago para vocês os principais insumos, os principais dados que são capturados e utilizados na ferramenta, por isso que é importante maior transparência ambiental e as instituições financeiras têm um papel bastante importante nesse processo de fomentar uma maior transparência ambiental das empresas que vai servir depois essa informação como insumo para análise da própria instituição. Então, nesse momento aqui a gente captura essas informações que são divulgadas pelas empresas e acaba utilizando todas essas daqui na ferramenta. Então, isso que a ferramenta captura no momento que ela extrai esses dados da base do CDP. Então, tipo de meta, cobertura da meta, enfim, os escopos 1, 2 e 3, o ano base, a cobertura de emissões, o ano alvo, a porcentagem que eu vou reduzir até lá, se absoluta e também em termos de porcentagem e o status do meu target ao longo desse processo, porque isso é bastante importante para monitorar e ver se eu estou sendo eficiente durante esse processo atingindo aquilo que eu me propus enquanto empresa ou instituição financeira quando eu também me alio à iniciativa Science Peace Targets e estabeleço uma meta baseada na ciência. Aqui eu já vou entrando um pouco da construção desse tipo de informação, não só até o nível da empresa, mas também o passo 3 que é a nível da carteira, enfim, do portfólio. então aqui existe primeiro um processo de criação da informação de pontuações de temperatura por meta, então a gente pega essa base de dados de cenários que a gente tem do IPCC e trabalha essa informação com modelos de regressão para cada tipo de meta, enfim, identificando esse tipo de informação ao final desse primeiro passo como pontuações de temperatura por meta. Com essa informação e junto do conjunto de dados de targets alvos metas das empresas eu passo para um próximo passo que é identificar se ela tem target ou se não tem através de alguns métodos para a criação de fato da temperatura por empresa. Então aí eu já vou além de identificar a temperatura de cada uma das metas eu vou ver o conjunto de dados que eu vou utilizar e vou comparar em relação a alguns métodos que depois eu vou também compartilhar com vocês esses métodos de agregação para cada informação que a gente tem disponível no momento do disclosure e aí eu construo essas pontuações de temperatura por empresa. E num próximo passo isso aqui já estaria interessante o passo dois se aí eu quero analisar empresa por empresa então eu quero fazer um estudo e identificar a temperatura da minha empresa aqui isso já está já responde essa minha demanda. Para um outro nível que eu acho que é o que é mais interessante para as instituições financeiras é identificar essa temperatura do meu portfólio então se o meu portfólio está ou não está alinhado ao acordo de Paris como e com alguns outros detalhes também que eu depois compartilho nos próximos slides com vocês. então essa criação das pontuações a nível de carteira ela leva em conta dados de inventário de gases de efeito estufa as listas enfim de portfólio índice que estão dessas empresas que fazem parte enfim da minha carteira levando em consideração três métodos de ponderação que também depois eu compartilho com vocês porque existe um preferido do CDP mas eu também explico com um pouco mais de calma e aí é o final do passo três eu tenho a construção das minhas pontuações de temperatura por carteira por portfólio então eu posso construir essa informação e desmembrar em portfólios específicos ou fazer para a minha instituição inteira então isso é possível também ser construído aqui como eu comentei com vocês então existem enfim sete opções de ponderação até o momento onde essa opção para a construção das informações eu vou utilizar de acordo com a informação que é divulgada e aí tem algumas alguns comentários específicos sobre a utilização de cada um deles mas basicamente é isso eu utilizo de acordo com o dado que eu tenho o que seria o mais enfim interessante de utilizar é a média ponderada enfim da temperatura mas depois eu comento com vocês alguns entendimentos do que se é mais interessante ou não de acordo com cada meta que eu estou interessado ao final de me alinhar ou de estabelecer uma meta ou um alinhamento específico com cada iniciativa aqui para cada um desses métodos enfim então claro tenho trago para vocês isso também está disponível a metodologia do Temperate Ratings é público então existe uma fórmula para cada um desses métodos enfim atribuídos com base nos pesos da carteira utilizando as emissões totais da empresa participação no capital propriedade da empresa então enfim como eu comentei com vocês só abrindo um pouco aqui para que vocês tenham uma noção de como essa informação está organizada para cada um desses métodos enfim tem uma formulinha claro específica que atende cada um dos momentos dependente da informação que eu tenho disponível e aqui como eu comentava então antes para cada uma das metas que eu tenho que eu estou interessado existe enfim talvez a adoção de um método mais interessante então por exemplo comento esse ao centro apoiar uma melhor divulgação das emissões de gás de efeito sulfa pelas empresas como eu comentei aquele no primeiro nos dois slides atrás o watts esse vamos chamar de watts não leva em conta as emissões atuais de gases de efeito estufa da empresa então o incentivo para que as empresas divulguem esse dado ele acaba sendo menor então isso já é num outro nível claro que eu não vou trabalhar isso na forma de engajamento mas o que está por trás é que se eu não preciso do dado de emissões ele não vai ser interessante para que eu consiga trabalhar numa solicitação contínua desse tipo de dado mas enfim é uma limitação desse método de ponderação que aqui eu trago como um exemplo para vocês aqui já indo para um enfim para uma para um uma parte visual de como está construída essa informação já que a nível de carteira e não de empresa por empresa existe a possibilidade de calcular essa temperatura do meu portfólio e identificar esse alinhamento com o acordo de Paris e aí como eu comentei com vocês existem três métodos de ponderação para o cálculo da temperatura do meu portfólio para os escopos 1 e 2 e para os escopos 1, 2 e 3 além de outras métricas que vem associada a esse processo da calculadora mas ainda não existe um padrão global universal utilizado para esse método de ponderação de carteira e com experiência o que a gente acredita falando em nome do CDP é que a pontuação de propriedade de emissões que essa o método 1 é a indicada é a abordagem preferida do CDP porque ela justamente leva em conta as emissões financiadas da instituição então a gente sabe que enfim as emissões das instituições financeiras elas são pequenas do escopo 3 quando a gente compara com 1 e 2 porque justamente são as emissões que estão alocadas nos investimentos que a instituição tem e por isso emissões financiadas porque elas estão financiando enfim outras atividades que podem ser mais ou menos carbono intensiva então por isso esse trabalho esse entendimento e ascendente indicação do CDP para uma abordagem preferida para esse método específico no momento do cálculo da temperatura a nível de portfólio da carteira da instituição aqui já compartilhando com vocês como que essa informação enfim é construída como que ela é comparada então a gente utiliza modelos de regressão para esses mais de 400 cenários do IPCC que a gente identifica e além disso a gente compara a intensidade eu falo a gente por conta do CDP que criou mas é a ferramenta que faz isso que compara a intensidade de emissões também com alguns cenários já pré-estabelecidos por exemplo 2 graus Celsius a meta do acordo de Paris 1.5 o cenário de 1.5 da SBTI abaixo de 2 graus Celsius enfim 1.75 e assim é possível a gente conseguir construir algo de fundo para depois ser comparado com o que é reportado divulgado pelas empresas em todo o mundo essa parte então existem dois passos para a construção da informação quando a gente compara as emissões do ano base e depois com as emissões dos cenários e aí a gente vai ter enfim uma identificação e uma análise dessas taxas de variação de emissões de gás de efeito estufa ao longo do tempo estabelecendo o ano base e um ano alvo enfim para um segundo momento a gente criar referências sobre o aquecimento global basicamente com o aumento da temperatura que se espera então aí utilizando essa informação mas comparando com o que é divulgado em relação a taxa de redução anual das emissões então a gente faz esse segundo passo justamente para comparar com o primeiro e aí a gente consegue identificar usando esses cenários do IPCC como nesse nível a empresa está ou não alinhada a essas principais metas que a gente tem no mercado voltando de novo ao principal mais importante e ambicioso 1.5 do acordo de Paris então já passo para um outro ponto também eu queria enfim compartilhar muito mais coisa com vocês mas enfim a gente sempre tem um tempo limitado é sempre um prazer falar sobre o Temperature Ratings e aqui eu trago a informação não estou acompanhando mas daqui a pouco posso olhar o chat para ver se tem até alguma pergunta se uma empresa por exemplo ela não divulga as suas informações ou ela não tem uma meta clara ou uma meta baseada na ciência ou algo que ela compartilhe que a gente consiga identificar e fazer uma análise a gente tem a ferramenta adota como temperatura padrão uma temperatura de 3.1 graus Celsius isso pode dentro de um conjunto por exemplo de empresas que fazem parte de um portafólio portfólio desculpa contribuir ou não para o aumento daquela temperatura daquele portfólio vai justamente depender das emissões e do comprometimento que a empresa já tem mas essa eu gostaria de compartilhar é a temperatura utilizada para as empresas até como uma penalidade como está aqui para as empresas que ainda não tem metas enfim esse é o documento o Emissions Gap Report 2022 ano passado que a gente usa como base para a construção desse racional desse entendimento então voltando um pouco saindo um pouco também da parte metodológica entendendo de uma forma macro como que talvez a ferramenta fosse útil nesse momento agora para a instituição financeira seria interessante para justamente gerir esses riscos de greenwashing no estabelecimento de metas porque a ferramenta consegue com robustez identificar prazos tendências de diminuição intensidades de gases de efeito estufa e também toda a cobertura das metas seja pelo SBTI e também como eu já comentei aquela ampliação um pouco maior do entendimento do escopo de análise das temperaturas então é uma ferramenta que além como eu já comentei de ao final nos dar informação de uma temperatura ela serve de diferentes usos para a instituição identificar nesse ponto específico risco de greenwashing porque aí eu estou sabendo exatamente o que a empresa está divulgando o que ela está se comprometendo e como que ela vai se comprometer e isso tem tudo a ver com depois que a Ju compartilha com vocês que são enfim critérios mais claros e com QPIs específicos para conseguir identificar essa transição aqui então eu compartilho agora rapidinho com vocês como que a gente faz a leitura a análise dessa informação ao final de uma análise de temperatura da minha carteira então aqui um exemplo que eu trago para vocês a cobertura do meu portfólio de metas baseadas na ciência que SBT é de 48% então quase metade do meu portfólio já está coberto por SBTI é validado pela SBTI para os escopos 1 e 2 eu tenho uma pontuação a minha temperatura da minha carteira é 1.9 graus celsius ou seja eu estou próximo de 1.5 mas eu posso ser melhor posso identificar como que minha performance ainda pode aumentar nesses escopos quando eu insiro o escopo 3 que é um escopo mais desafiador para conseguir medir inclusive gerenciar eu tenho uma temperatura de 2.3 graus celsius então aí eu já já me acende um alerta porque eu já passei de 2 graus celsius enfim então é uma temperatura que eu tenho que olhar e trabalhar em cima e ver com detalhe o que está me levando a chegar a esse a esse número um pouquinho mais abaixo então das informações de temperatura eu tenho a informação desagregada para cada uma das dos ranges que eu estou fazendo essa análise porque aí me ajuda a identificar qual é a porcentagem da minha carteira que está coberta ou alinhada com aquele range específico de temperatura que eu estou analisando então até 1.5 graus celsius abaixo de 2 graus celsius então aí entendendo que é 1.75 alinhado com o cenário de 2 graus celsius aqui a gente já acha que está desalinhado de 2.1 a 2.3 extremamente desalinhado a partir de 2.3 graus celsius então voltando aquela temperatura default esse é o ponto no sentido de penalização porque 3.1 está muito mais acima do que a gente considera como já bastante desalinhado então essa seria essa penalidade para a empresa que ainda não tem uma meta então isso enfim eu gostaria de compartilhar também com vocês como que a gente ao final lê essa informação que é trabalhada ao longo da construção junto com a metodologia da ferramenta também é possível entender em detalhe então como eu comentei existe uma temperatura do meu portfólio então eu quero analisar cada uma das empresas essa empresa específica de temperatura 2.3 ela tem uma meta validada pela iniciativa de meio prazo ela tem o o tipo de target é por intensidade enfim tem a possibilidade de ser absoluto a cobertura a ambição a porcentagem da ambição então vários outros dados a gente consegue identificar através da ferramenta que nos fornece uma informação no final de temperatura mas como eu comentei toda a metodologia que está por trás a gente consegue depois ir em cada uma dessas informações que são utilizadas como variáveis para a construção final da temperatura e aí identificar em detalhe qual é aquela aquela informação aquele dado específico que contribui ou diminui claro a temperatura daquela empresa que eu estou interessado que já faz parte do meu portfólio ou que eu estou estudando também investir como um novo portfólio aqui como eu comentei então de usos aplicações e aplicações práticas nosso time global o time do CDP utilizou o Temperature Ratings para construir um relatório enfim analisar a performance ambiental dos países que integram o G7 e identificar se eles estão ou não estão alinhados ao Acordo de Paris e foi bastante interessante ver que os países que estão tem uma temperatura menor ainda longe de 1.5 graus Celsius são os países que tem mais coberturas de emissões pela Science Based Targets que já tem metas baseadas na ciência estabelecidas pelas iniciativas Science Based Targets como a Alemanha que mais de 3 quartos das emissões é coberta por Science Based Targets então é bastante interessante ver que isso funciona também para esse tipo de análise extrapola a utilização fim da ferramenta como um dos métodos da iniciativa Science Based Targets para estabelecimento de metas baseadas na ciência para as instituições financeiras e por último uma análise que a gente fez aqui mais regionalmente com as empresas listadas na Bolsa da Colômbia e aí a gente fez esse mesmo exercício para 65 empresas onde nem 5% 5% são cobertas por metas baseadas na ciência e a gente chegou numa temperatura de 2.8 graus celsius para os escopos 1 e 2 e quando a gente enfim insere o escopo 3 uma temperatura quase temperatura é a temperatura de default 3.1 graus celsius ou seja as empresas listadas da Colômbia nesse momento estão muito acima dos principais metas que a gente tem então uma outra possibilidade de análise desse tipo de informação fico aqui disponível se vocês tiverem qualquer dúvida eu vou olhar o chat e agradeço pela participação obrigado muito obrigada David então como vocês puderam ver o Temperature Rages é uma ferramenta que pode ser muito útil para vocês fazerem avaliação do portfólio realmente reduzirem os riscos relacionados a greenwashing e aí vocês podem utilizar das mais diferentes maneiras vocês podem utilizar para tomar decisão de investimento desinvestimento engajamento corporativo investimento de impacto então realmente é uma ferramenta que vai apoiá-los a tomar decisão e agora eu vou entrar no outro ponto também que também apoia nesse sentido para vocês avaliarem a consistência do que está sendo divulgado pelas empresas que são os planos de transição então David acabou de falar sobre o quanto e o quando que é coberto por uma meta então uma meta ela me diz quanto eu vou reduzir e quando eu vou reduzir mas agora a gente vai olhar para o como eu vou reduzir e aí quando a gente olha para o como a gente olha para planos de transição e aí por que planos de transição quando a gente olha ali para para os números a gente percebe um crescimento muito significativo das metas baseadas na ciência dentro da iniciativa Science Based Targets e nos números de divulgação ambiental mas os planos de transição ainda estão praticamente estáveis e os planos de transição tem sido um tema que tem sido coberto por diversos frameworks e regulações como a SSB a TCFD a regulação da SEC nos Estados Unidos a regulação da União Europeia então é algo extremamente importante para que eu viabilize os meus compromissos e metas assumidos e portanto torne o meu negócio mais resiliente a esse ambiente de constante mudança climática e ambiental mas afinal o que é uma transição a transição nada mais é do que o alinhamento do modelo de negócios aonde a gente limita o aquecimento do planeta em 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais e a gente restaura a saúde do nosso ecossistema natural viabilizando então uma economia próspera que funcione para as pessoas e para o planeta no longo prazo e aí olhando para a credibilidade realmente dos planos de transição então o que que é um plano de transição o CDP ele define um plano de transição como um plano de ação com prazo determinado muito importante com prazo determinado e que descreve claramente como uma organização irá direcionar seus ativos operações e todo o modelo de negócios existente a uma trajetória que se alinha com as mais recentes e ambiciosas recomendações da ciência climática ou seja reduzir pela metade as emissões até 2030 e atingir o net zero até 2050 o mais tardar limitando assim o aquecimento a 1,5 graus Celsius esse plano de transição então ele é composto pelos elementos chaves de um plano de transição climática que já já eu vou passar por eles ele tem que ter indicadores chave de performance verificáveis e quantificáveis para que a gente possa fazer o monitoramento do seu progresso e mensurar o seu sucesso ele tem que ser integrado aos relatos mainstream isso é aos reportes financeiros das empresas para que esses reportes sirvam também como mecanismo de accountability e de relacionamento com os diversos stakeholders a gente sabe que cada vez mais investidores clientes consumidores enfim todos os stakeholders tem se interessado cada vez mais por esse assunto então é extremamente importante que se eu tenho um plano de transição que ele esteja alinhado na empresa de tal maneira que isso também se reflita nos meus reportes tradicionais e um plano de transição ele também tem uma meta net zero por meio de metas de curto e de longo prazo via science based targets e o curto prazo aqui o CDP se refere principalmente a um prazo de no máximo cinco anos e esse prazo de cinco anos ele é fundamental para que a meta de longo prazo seja atingida aqui a gente pode ver os princípios de transição climática de um plano de transição climática então o plano de transição climática ele é flexível e responsivo ele é flexível no sentido de que ele é revisto e ele é atualizado de acordo com os desdobramentos científicos no que se respeita a ciência climática e ele é responsivo porque ele ele possui mecanismos de feedback inclusive feedback dos acionistas ele é forward looking ou seja ele mira o longo prazo mas sem se esquecer das metas de curto prazo que são fundamentais para que essas metas de longo prazo sejam atingidas ele possui então a contability isso é os papéis e as responsabilidades são muito bem definidos e monitorados isso envolve mecanismos ali de governança e de incentivos aos executivos para a implementação para garantir a implementação desse plano de transição ele tem um limite temporal e quantitativo ele é internamente coerente então ou seja ele é inserido ele está integrado aos negócios da empresa o meu planejamento estratégico o meu planejamento financeiro e ele é completo no sentido de que ele não contempla apenas os negócios diretamente mas também indiretamente por meio da cadeia de fornecedores por meio da cadeia de valor a gente viu que o escopo 3 é fundamental e é uma das grandes lacunas que as organizações têm apresentado mais recentemente como a gente viu na apresentação do David e como a gente vai ver em alguns números que eu vou apresentar aqui para vocês mais tarde e aí quais são esses elementos chaves afinal de um plano de transição aqui a gente distribuiu esses elementos chaves dentro dos pilares da TCFD então os elementos chave para o plano de transição ele tem que ter governança ou seja isso tem que ser discutido no conselho e os incentivos dos executivos tem que estar alinhados à implementação desse plano de transição do ponto de vista da estratégia eu tenho a parte de análise de cenários eu preciso ver como o meu negócio se comporta em diferentes cenários e o Temperature Rations que o David apresentou é uma ferramenta muito bacana para fazer essa análise de cenários porque essa temperatura que a gente observa dentro dessa ferramenta ela nada mais é do que uma projeção do negócio daquela empresa se ela continuar emitindo ter o mesmo padrão de emissões e a meta que ela está estabelecendo então o Temperature Rations pode apoiar nessa parte de análise de cenários tem a parte de planejamento financeiro então se é uma coisa integrada se esse plano de transição ele é integrado ele vai entrar no planejamento financeiro ele vai fazer parte ali dos principais indicadores de CAPEX de OPEX ou de outros indicadores financeiros então é o planejamento financeiro para viabilizar um plano de transição é um elemento chave de um plano de transição existe uma estratégia também de engajamento da cadeia de valor e de iniciativas de baixo carbono então para promover realmente essa descarbonização para ter maior rastreabilidade em termos de escopo 3 e também dos meus negócios como um todo tem essa parte de engajamento político que está muito relacionada com as políticas de advocacy que é o meu poder de influência sobre o meu framework político sobre as leis as regulações mesmo meu quadro político que permita com que a transição a transição para uma economia de baixo carbono se dê de maneira bem sucedida e meu negócio tem que estar alinhado com esse propósito tem uma boa gestão de riscos e de oportunidades tem metas de curto e de longo prazo como eu mencionei e contabilidade de escopo 1 escopo 2 escopo 3 com verificação então aqui passando rapidamente a gente tem os indicadores diretos dentro do nosso questionário então por exemplo a questão C3.1 ela é bem direta você tem um plano de transição climática alinhada ao mundo 1,5 graus Celsius então esse é um indicador direto e existem os indicadores de suporte que são indicadores que vão me mostrar se de fato aquele plano que a empresa divulgou que ela tem alinhado a 1,5 graus Celsius faz sentido ou não faz com base nesses outros indicadores e aí entrando mais nos indicadores como eu mencionei a gente tem indicadores de governança então como que isso é levado para o conselho e ali influencia a tomada de decisão mas também como os incentivos são dados para os executivos para que eles implementem de fato esses planos de transição a análise de cenários também é muito importante para a gente poder localizar a resiliência dos nossos negócios não só a resiliência dos nossos negócios mas a relevância deles num mundo mais alinhado aos compromissos do Acordo de Paris como eu mencionei o planejamento financeiro então como os riscos e as oportunidades associadas às mudanças climáticas elas influenciam o planejamento financeiro e a quantificação disso a participação percentual dessas questões associadas às mudanças climáticas nos meus indicadores nas minhas métricas financeiras então no meu CAPEX no meu OPEX na minha receita no meu lucro enfim então como que isso de fato entra do ponto de vista financeiro é relevante não é relevante a parte de engajamento de valor extremamente importante e as iniciativas de baixo carbono então dentro do meu portfólio quais são os produtos e serviços que já são considerados produtos e serviços de baixo carbono e qual que é a participação deles no meu faturamento por exemplo a parte de advocacy que é a capacidade de influenciar direto ou indiretamente esse cenário político legal e regulatório e caso a empresa não se envolva por que ela não se envolve temos também a parte de estratégia então se a empresa de fato tem um plano que está alinhado com o mundo 1,5 grau Celsius e descrever como que as mudanças climáticas afetam no meu planejamento estratégico da organização ou seja como que ela influencia ali os meus produtos meus serviços meu investimento em P&D minhas operações o meu relacionamento com a minha cadeia de suprimentos com a minha cadeia de valores então tudo isso mostra uma consistência de plano de transição os riscos e as oportunidades então a capacidade de materializar sistemicamente as mudanças climáticas e como que isso se materializa do ponto de vista econômico e financeiro da organização o estabelecimento de metas de metas net zero de metas de curto prazo e metas de longo prazo e por fim ali a contabilidade com verificação de escopo 1 escopo 2 e escopo 3 embora não seja um indicador direto de um plano de transição mensurar é um importante passo pra gente avançar nos outros indicadores e aí aqui a gente tem como que esses indicadores que a gente conseguiu identificar dentro do questionário do CDP eles estão alinhados aos principais frameworks aos principais standards e regulação vigente então a gente pode ver esse trabalho e é um trabalho como eu disse ele é flexível no sentido de que a gente sempre vai adaptando de acordo com os desdobramentos da ciência climática então quando a gente olha pra avaliação no ano passado a avaliação desse ano pra avaliar os planos de transição elas ficaram muito mais rigorosas e a ideia é realmente puxar a régua pra cima pra que as empresas elas realmente tenham consciência disso possam fazer a gestão e então agir sobre o impacto né que é duplo né é de dupla materialidade tanto da empresa sobre o meio ambiente mas também do meio ambiente sobre os negócios da empresa e aí aqui tem um roteiro né de uns elementos do plano de transição então o primeiro passo é você definir métricas de impacto e divulgação né e a divulgação ela é importante justamente pra eu ter consciência do que eu faço do que eu não faço e daquilo que eu não faço mas preciso fazer né e assim pra que eu possa identificar melhor os riscos e oportunidades e fazer a gestão disso estabelecer uma meta estabelecer um plano de transição e acompanhar esse desempenho ao menos ali num horizonte de cinco anos e divulgar o meu desempenho em relação a esse plano de transição né de maneira auditada também num período máximo de cinco anos e assim sucessivamente né óbvio que aqui também a gente tá cobrindo o clima mas isso também serve né pra incorporar outros aspectos relacionados à natureza né como florestas biodiversidade oceanos né então é muito importante que a gente realmente desenvolva uma visão holística sobre os nossos negócios e como sobre esses como esses planos de transição devem ser conduzidos sem negligenciar outros aspectos do ecossistema mas e aí né as empresas estão desenvolvendo ou não planos de transição incríveis né como a gente viu no primeiro slide a gente viu que 4.100 empresas divulgaram no ano passado que elas possuem um plano de transição alinhado a 1,5 grau Celsius no Brasil são 160 empresas que divulgaram que tem um plano de transição alinhado a 1,5 mas e aí quando a gente olha para os indicadores existem consistência nesses planos de transição e aqui estão os números né a gente pode ver que só 81 empresas no mundo todo divulgaram os 21 indicadores chave para que um plano de transição de fato se viabilize e aconteça seja implementado né a maior parte 12.737 empresas divulgaram menos do que 7 indicadores ou seja a gente ainda tem um trabalho muito longo pela frente para que esses compromissos eles se tornem de fato ação se convertam de fato em ação e a gente possa sim cumprir com as metas do acordo de Paris quando eu olho para as tendências das empresas que tem um plano de transição que divulgam que tem um plano de transição em relação àquelas que não tem um plano de transição a gente percebe que aquelas que tem um plano de transição elas estão um pouco mais avançadas né e aqui tem plano de transição eu considerei então as 4.100 empresas que divulgaram que tem um plano de transição né não somente as 81 que contemplam os 21 indicadores e aí a gente percebe que tem alguns pontos que ainda tem muitos gaps né então a parte de planejamento financeiro ou seja ainda não está integrado ao negócio da empresa né ainda não está integrado ao meu planejamento estratégico senão isso se refletiria no meu planejamento financeiro a parte de metas também né estratégias para atingir esse net zero né a parte de engajamento da cadeia de fornecedores e isso acaba também impactando na minha contabilidade de escopo 1 2 e 3 especialmente na minha contabilidade né de escopo 3 e aí aqui eu também trouxe alguns dados para vocês justamente dessa contabilidade de escopo 1 2 e 3 e com verificação e aí como a gente pode ver a maior parte das empresas já tem compartilhado dados de escopo 2 com bastante qualidade né então a gente pode ver aqui né a maior parte tem essa contabilidade de escopo 2 uma grande parte também já tem de escopo 1 mas escopo 3 ainda é ainda é um número muito pequeno de empresas né 4.220 empresas no mundo relatam seu escopo 3 e somente 2.675 relatam escopo 1 escopo 2 e escopo 3 com verificação né então aliás desculpa tem uma verificação na verdade né então 2.675 e só 1.750 empresas divulgam né emissões de escopo 1 escopo 2 escopo 3 com verificação e das 4.100 empresas que divulgaram ter um plano de transição é só 43% possuem inventários verificados verificados por terceiros então embora não seja né um elemento direto como indicador de plano de transição direto né mensurar é muito importante para que a gente possa avançar sobre os outros elementos e aí é que a gente pode ver também as tendências setoriais né então os setores que tem a maior parte de empresas não que sejam muitas né mas que tem a maior parte de empresas divulgando os 21 indicadores planos de transição que contemplam né os 21 indicadores são principalmente os setores de energia e os setores e o setor de infraestrutura né mas aí a gente pode ver também os setores que tem divulgado muitos né desses indicadores né então a gente pode ver hospitalidade infraestrutura também mas por exemplo quando a gente olha para combustível fóssil só uma empresa reportou os 21 indicadores de plano de transição e aí olhando do ponto de vista geográfico aqui a gente tem as 20 os 20 maiores países né que divulgaram suas informações e a gente também pode ver a distribuição de quanto né esses países tem de empresas que estão divulgando e que estão alinhadas a esses 21 indicadores então aqui no Brasil quando a gente olha né das 1300 empresas que nós temos é apenas uma empresa tem um plano de transição incrível né que contempla então esses 21 indicadores de plano de transição e para finalizar eu quero deixar para vocês também aqui alguns materiais adicionais então a gente tem essa nota técnica onde vocês podem ver todo o detalhamento do que é um plano de transição quais são os elementos quais são os indicadores né então tudo isso que eu passei aqui com mais detalhamento vocês conseguem encontrar nessa nota técnica esse Climate Transition Plan Discussion Paper foi o primeiro paper que nós publicamos trazendo esses elementos de plano de transição para avaliar a credibilidade né dos planos de transição e esse outro relatório é um relatório que mostra o status atual né de 2022 provavelmente com os dados de 2023 a gente vai divulgar no início do ano que vem né então vocês podem seguir as nossas redes né e acompanhar quando eles forem divulgados e aí só para finalizar também antes de ir para um último recurso que eu quero deixar aqui para vocês esses indicadores né eles podem ser utilizados de um ponto de vista estratégico então eu como organização posso olhar para esses indicadores ver quais que eu estou contemplando dentro dos meus negócios quais que eu não estou então que eu preciso contemplar eu posso olhar para as empresas né que eu invisto então olhar de maneira qualitativa ou quantitativa né verificando como elas estão em relação a todos esses indicadores mas eu também posso simplesmente ver se ela atende ou se ela não atende aquele indicador e aí se torna uma métrica mais comparável né entre empresas então eu espero que essas ferramentas apoiem vocês a avaliarem as empresas que estão presentes no portfólio de vocês mas que também seja aí uma ferramenta de própria gestão para que vocês estabeleçam né planos de transição enfim né reduzam né os riscos relacionados às mudanças climáticas maximizem né as oportunidades e continuem com negócios relevantes né nesse ambiente de constante mudança e aí para finalizar eu quero compartilhar com vocês esse dashboard que é compartilhado de maneira pública que é o Corporate Environmental Action Tracker que vocês podem acompanhar então os dados né dessas empresas agrupados em setores e regiões e verificar como que eles estão em relação às metas né e aos planos de transição de modo geral então eu finalizo aqui né a minha fala e deixo aqui os meus contatos para quem para quem quiser continuar conversando sobre o assunto eu acho que estourei o tempo em quatro minutos eu vou responder aqui essa pergunta né é só uma pergunta e aí quem quiser realmente nosso canal está aberto para que vocês possam nos acessar então uma pessoa que manda aqui ontem um outro webinar ouvimos um pouco mais sobre fundos de investimentos sustentáveis né você pode fornecer exemplos de produtos que foram feitos e receber a temperatura usando a ferramenta do CDP no Brasil eu vi que na Europa tem algum índice de ações da Euronext que usam o Temperature Ratings né e é isso mesmo na Europa a gente já tem se o David quiser comentar David posso sim Ju enfim a Europa tem um mercado bastante interessante bastante diverso e uma utilização e uma utilização prática do Temperature Ratings para identificação da performance ambiental para estruturação dos meus investimentos esse exemplo prático da criação da Euronext com um índice específico de empresas que tem metas baseadas na ciência de 1.5 graus Celsius nesse cenário e não para por aí além de um não é somente um índice é uma família de índice que justamente a empresa a instituição que está interessada em fazer parte pode utilizar o próprio Temperature Ratings para estabelecer uma meta baseada na ciência e poder participar desse índice e aqui justamente a gente faz esse trabalho na nossa região apoiar os investidores não só no Brasil como todos os países da América Latina para que possam ter acesso a essa ferramenta e utilizar também nesse processo de estabelecimento de metas baseadas na ciência obrigado Ju então é isso pessoal muito obrigada pela presença de todos foi um prazer então falar com vocês e trazer essas ferramentas que podem ser muito úteis para que vocês avaliem seus negócios e a gente segue em contato então agradecer ao espaço do Lab a Larissa a Enilce e todo mundo pessoal da CVM também então agradeço a presença de todos uma boa tarde um bom restinho de semana obrigado pessoal um prazer e aí e aí